...Ideias. Tô pensando o que fazer no futuro, bem próximo, próximo. Eu tenho ideias, mas não sei se vai como fazer. Tenho medo de amar bastante depois de me perder nessa vida. Tomar cuidado, é só o que eu posso fazer. Porque quero amar bastante depois de me perder nessa vida. Tomar cuidado, é só o que eu posso fazer. Lá, do lado de lá, tão bom de se amar melhor que se tem. Lá na beira do mar, o sol um panzear, só eu e você. Três, foi o que sem medo fez a imaginação. Mas, o medo é real. Estamos fazendo mal. Não sei se você pode entender. Tô pensando o que fazer no futuro, bem próximo. Próximo, próximo. Eu tenho ideias, mas não sei se vai como fazer. Tenho medo de amar bastante depois de me perder. Amar cuidado, é só o que eu posso fazer. Porque eu quero ser amado. Porque eu quero ser amado e amar. Pra valer, pra valer, pra valer. Eu tenho ideias, mas não sei se vai como fazer. O sol um dansão é chat por aqui mas não sei se vai como fazer. Três, foi e sem medo fez a imaginação Mas o medo é real, está nos fazendo mal Não sei se você pode entender Muito obrigada, gente Aqui do meu trabalho A lá, o criador e a criatura Tive o prazer de ser acompanhado aqui pelo Valdino E pro meu querido Leandro Brito Quem quiser a pessoa compõe o meu trabalho Youtube, Dora Bueno Muito obrigada, gente Divirta-se Obrigada